Atenção Matheus Barbosa da Cicero Costa, Gécia Santos da Double Five, Isaac Araújo da GF Team, Cléudia San Silva da School Jiu-Jitsu, comparecerá a área de aquecimento, coordenadora 7. Atenção Matheus Barbosa da School Jiu-Jitsu, comparecerá a área de aquecimento, coordenador 7. Atenção Matheus Barbosa da School Jiu-Jitsu, comparecerá a área de aquecimento, coordenador 7. Atenção Matheus Barbosa da School Jiu-Jitsu, comparecerá a área de aquecimento, coordenador 7. Atenção Matheus Barbosa da School Jiu-Jitsu, acknowledge, Editágio Barbosa da School Jiu-Jitsu, comparecerá a área de aquecimento, coordenador 8. Obrigado. 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 Obrigado.